Pois bem, gente, o que a gente faz para poder gerar um videozinho, por exemplo, além de um livreto, caso você queira gerar um MP4, não MP3 como eu tinha falado, foi um erro meu, MP4, além de um GIF animado, para deixar a coisa passando automaticamente, por exemplo, em uma rede social da vida, isso é um material, eu estou passando isso de uma maneira bem introdutória, mas vocês vão realmente ver isso em outras disciplinas de uma maneira bem mais aprofundada, tá certo? Você vai, primeiramente, salvar todos os arquivos que você tem, tá certo? Em JPG, tá certo? Nunca em PDF, mas em JPG, certo? Você vai deixar tudo salvo em JPG, como é que você vai fazer? Você vai exportar como JPG, você vai salvar em JPG o seu arquivo e ao fazer isso, tá? Ele vai criar as pranchetas nesse formato e tem vários conversores que você pode fazer isso, tá certo? Você vem aqui, por exemplo, e digita conversor PDF JPG, tá certo? Conversor PDF JPG, pronto, aí você já consegue fazer isso também, ó, tá aqui, ó, no mesmo programa, Small PDF, você pode fazer isso, tá? Você escolhe os arquivos em PDF, tá certo? E ao fazer isso, ele vai gerar para você um conjunto de JPGs, tá certo? Vamos ver aqui como é que a gente faz, ó, você vai pegar aqui, ó, vai nas pranchetas, os documentos em PDF aqui, ó, você vai selecionar todos os que você quer, tá certo? Vamos ver se a gente consegue selecionar todos, não. Então, não tem problema, aí você vai colocar aqui, ó, e aí ele vai fazer a conversão automática, é só você digitar, né? E aí ele vai converter o material em PDF JPG, depois você vai para o programa, colocar cada uma das imagens, tá certo? Colocar cada uma das imagens no programa e aí separar por fatia, tá certo? E aí você vai lá, ó, ele faz a conversão aqui, ó, você baixa, ele já fica com a imagem pronta, ó, zipado, que é compactado, no arquivo pequeno, mas já está aqui, ó, 0001, certo? Então, você converteu. Quando você não tem ferramentas alternativas, não tem um computador para exportar, ele coloca para você esse tipo de opção, tá certo? E aí, é que ele está carregando aqui, já já ele abre para a gente. Deixa eu ver se... Ah, porque ficou bem grande, ficou com 700 e tantos mega aqui, porque ele coloca em alta resolução. Mas é bom vocês terem o arquivo realmente em alta resolução, tá certo? Converteu, aí vem para cá, vem para o Canva, tá certo? Canva Design, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai selecionar todas as imagens que você quer, tá certo? Para colocar na sua revista, certo? Coloca uma imagem aqui, tá certo? E aí vai colocando a dimensão certa. E aí vai criando uma página adicional, tá certo? E aí vai colocando a outra imagem, certo? Vai colocar todas as imagens que você considera necessárias. Certo? Que você quer usar para criar a nova revista. Eu estou usando aqui as imagens maravilhosas que o Lucas fez, tá certo? Se eu quiser selecionar todas as imagens de uma vez, eu posso, tá certo? Só que eu vou ter que colocar cada uma delas em pranchetas diferentes, tá? Aí eu vou arrastar aqui todas essas imagens, certo? Ah, porque não dá para arrastar todas as imagens ao mesmo tempo. Tem que ser de um por um, mas não tem problema não. Então, vamos lá. Aqui é só, no caso, eu querer criar uma pastinha alternativa. Aí vamos lá. Eu coloco aqui, aumento a resolução. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Pronto. Adicionar a página, né? Mais uma página para colocar informações. Você vai lá, puxa novamente a imagem. Vai colocando abinha por abinha, né? Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para que fique melhor para vocês. Estão vendo? Aí eu vou criar aqui, adicionar uma nova página, tá? Deixa eu ver qual foi a última imagem que eu coloquei. Certo? Ó, vamos lá. Próxima é essa aqui. A gente vai lá e coloca, certo? Você vai puxando. Só que antes você tem que fazer o upload. Você tem que jogar para dentro do Canva. Tá? Como é que você faz isso? Fazer upload. Ao fazer o upload, você consegue controlar isso. Tá? Vamos tirar mais aqui um pouquinho do zoom. Para poder ajustar direitinho. Mais uma página. Certo? Criando as páginas aqui, ó. Até eu posso gerar o PDF e posso gerar um videozinho. Não tem problema. Tá certo? Aí, mais uma página. Vamos lá colocando as páginas. Não é? De um por um. Calmamente. Certo? Vamos lá. Mais uma página. Estão vendo? Isso aqui é um pequeno ajuste de imagens que eu coloquei. Tá certo? E uma última página. Esta aqui, não é? Esta aqui veio recortada. Tá? Eu não sei se foi porque não carregou direito. Mas eu posso fazer o upload novamente da imagem. Tá? E aí, tentar gerar. Deixa eu ver aqui. É, porque ela veio cortada. Deu um probleminha aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar só com essas imagens aqui. Para ilustrar como é que fica o material. Tá certo? Aí, terminou tudo, né? Aí, o que você vai fazer? Você vem aqui nesses três pontinhos. Certo? E você vai mandar baixar vídeo. Certo? Só que você pode fazer o que? Você, antes de fazer isso, você pode animar. Tá? Você pode colocar aparecendo, né? E aí, você depois pode colocar textos, né? Pode ir ajeitando direitinho. Para ir ficando bem legal. Tá? Você pode animar. Fica bem legal. Bem legal mesmo. E aí, vamos ver aqui. Deixa eu voltar. Vamos lá. Certo. Aí, 45 segundos de vídeo. No formato aqui. Tá certo? Eu posso fazer o preview da animação. Mas, antes de fazer isso, vamos selecionar um fundo bem bacana. Para a gente colocar. Certo? Vamos botar esse fundo aqui. Pode ser esse fundo. Pode ser outro. Pode ser esse aqui. Fica legal. Não, esse aqui não ficou tão legal. Se você acha que os fundos não se encaixam muito bem, você não precisa colocar. Tá certo? Se você quiser repetir esse fundo, que parece que ficou legal, você vai lá em cada página e vai colocar. Certo? Ó. Tá vendo? Coloca o fundo. Certo? Isso aqui eu estou fazendo só para ilustrar. Pronto. Aí, o que nós vamos fazer? Você pode botar até um degradêzinho no final, atrás, se você quiser. Você vai lá na seção de música, tá certo? Ou vídeos alternativos. Você pode colocar se movendo de fundo. Tá certo? Não tem problema. Aí você coloca. Tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, um videozinho no lugar da imagem. Certo? Um vídeo do céu passando. Tá? Aí eu jogo lá para trás. Eu posso. Certo? Olha aí, ó. Como é que fica. Certo? Mas não fica... Fica muito pesado e perde um pouco a identidade visual. Aí você não precisa... Não precisa seguir esses passos. Tá certo? Então, vamos só colocar uma música aqui e fechar o arquivo de vídeo para vocês verem como é que fica. Tá certo? Vamos ver como é que está essa música aqui. Vamos ver. Essa não. Não gostei. Colocar essa. Pronto. Aí a música vai se adaptar, certo? Ao material da revista. Certo? Cada vídeo, cada material desse aqui vai demorar mais ou menos 5 segundos. Tá certo? E aí o todo tem 45 segundos conforme está colocado aqui. Tá certo? Deixa eu colocar aqui, tá? Só os outros efeitos, tá? Em cada plano desse aqui. Que ele vai colocando para a gente, ó. Você vai definindo aqui os efeitos de animação, certo? E aí vai ficando bem, bem bonitinho. Sopro. Animar, animar. Ok? Aí, no final fica o previewzinho que você pode ver, ó. Tá vendo, ó? Estão vendo? Estão vendo? Fica várias imagens adicionadas e você gera um videozinho MP4. Fica bem bonitinho, né? Era essa dica que eu teria para dar. Você pode fazer várias animaçõezinhas e isso fica bem bonito. Tá? Aqui não foi nenhuma animação. Eu tinha colocado. Certo? Aí como é que você faz? Se você quiser, você vem aqui e baixar. Baixar o vídeo. E ele gera para você o vídeo. Certo? E aí você tem não só apenas a revista, mas um videozinho com a música rolando de fundo, né? E aí você só baixa, descarrega ele e coloca, manda para o seu cliente se você quiser. Mas não é um assunto... A gente não está fazendo nem uma apresentação multimídia, necessariamente, porque é a disciplina que vocês ainda vão ver. Não estamos fazendo edição de vídeo e imagem. A gente está apenas pegando materiais de design e tentando montar formatos alternativos dentro de um arquivo só. Tá certo? Então era basicamente isso. Demora um pouquinho para carregar, né? Mas o resultado é aquele mesmo que vocês viram. Tá certo? O resultado é esse aqui que vocês viram no preview. Certo? E é em cima disso, tá? Que eu encerro a nossa aula de hoje. Joia? Um grande abraço para vocês. Lucas, parabéns. Quem quiser contribuir, né? Enviando conteúdos para a gente ir compondo nossas aulas. A gente vai dialogando. E eu vou ajudando a divulgar o trabalho. Um grande abraço. E até a próxima aula.